Fala estudante, tudo jóia? Nesse vídeo aqui, no Clube do Poliglota, eu vou falar algumas frases que estão aqui dentro do meu Anki. Tá vendo aqui, ó? Dentro do meu Anki, eu tenho aqui... Quando tá verdinho assim, quer dizer que eu tenho 85 pra revisar e esse é 28, são novos cards pra revisar. Beleza? Aqui dentro do inglês. E aí, a outra coisa que eu tenho que fazer hoje no inglês também é pegar frases novas pra colocar e alimentar o meu Anki. Onde que eu vou fazer isso? Eu vou falar pra você até o final desse vídeo, ok? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer esse vídeo ficar com 10 minutos. Coloquei até um cronômetro aqui. Tem bastante frase aqui, ó. Estudar agora, tá vendo aqui? RUG. RUG. RUG, se eu não me engano, é abraçar, né? To hug. Mas RUG também tá me vindo a cabeça corda. É o que que é? RUG. Ah, é tapete, ó. Tapete. Então eu errei, beleza. Tá escrito aqui. There is a beautiful oriental rug in her living room. Então tem um lindo tapete oriental no quarto dela, ok? E RUG não é abraçar e também não é outra coisa. É tapete. Beleza. Então eu errei, certo? Então vem aqui e clica. Errei. To hurry. To hurry é apressar-se. Então, if you are in a hurry, se você está com pressa, se você está apressado, você usa essa frase. To hurry é apressar-se, ok? Fácil. Eu aperto também o botão 3 do teclado e aí ele vai direto pro fácil. Se eu aperto o 2 vai pro bom. Se eu aperto o 1 vai pro errei, beleza? Dim the lights. Dim the lights. Dim the lights. O que isso quer dizer? Quer dizer meio que abaixar. Não tem aqueles apagadores que tem uma espécie de circulozinho em vez do botão que você pode meio que fazer a luz ficar um pouco mais forte, um pouco mais fraca. Então, é mais ou menos isso que isso quer dizer. Dim the lights. É meio que fazer as luzes ficarem um pouco mais escuras, um pouco menos bright. Não tem aquele filme da Netflix do... O nome do cara é Will Smith. Não tem aquele filme com Will Smith, o Bright. Esse daqui, ó. Né? E nesse filme, tem essa palavra, Bright. Que fica claro, né? Uma coisa que é clara. Jóia. Dim the lights. Aperto o espaço no teclado e aparece esse daqui. Enfraquecer as luzes. Apagar as luzes. Turvar a luz. Ok. You say the most fascinating things. Really? You say the most fascinating things. Really? Entendeu? Tá? Meio que enfatizando isso. Really? You really do that. Ok? Ó. You say the most fascinating things. Jóia. Você realmente diz coisas incríveis. Ó. I go to my psychiatrist three times a week. Eu vou no meu psiquiatra três vezes por semana. Jóia? I go to. Eu vou to my psychiatrist. Eu vou pro meu psiquiatra three times, três vezes a week. Três vezes por semana. Aham? Tá aí. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Que é tipo, anda logo. Faz logo. Entendeu? Você tá querendo apressar a pessoa. Colocar um peso pra ela se mexer um pouco mais rápido. Não é tipo que hurry up significa exatamente aquilo. Mas quando você fala com alguém, dependendo do contexto, você vai ver que na série que você tá assistindo, o cara fala hurry up. Tipo, a gente tá indo viajar e você tá usando lá, tá ainda faltando cinco minutos pra gente sair e você tá fechando a sua mala ainda e nem pegou suas escovas de dente. Aí o grito da porta, hurry up, man. Come on. The car is already on. Como é que fala que o carro já tá ligado? Hurry up. Beleza. Tô vendo aqui, ó. Quase chegamos lá. Apresse-se. Anda logo. You make me feel like dancing. Screaming out loud. Você me faz sentir como se eu tivesse dançando. Tem aquela sensação que você tá com alguém que te faça ficar meio que confortável na presença dele ou dela e você tem aquela sensação de que, entendeu? Like dancing. Ou screaming out loud. Tipo, é uma dicotomia, né? Tem duas coisas aqui. Que a mesma pessoa faz você se sentir ótimo e também faz você se sentir com raiva ao mesmo tempo. Let's call love, né? De gritar. Ok, vamos lá. To use. Se acostumar, né? To use é usar, mas use to, né? Used to. Que é used to. É acostumar, né? Usar. Então, pessoal, vou continuar aqui, eu não vou completar até o final, mas eu quero passar uma dica pra você, que é o seguinte. Essa parte do que eu tô fazendo é uma das etapas do método que eu utilizo pra aprender idiomas. Eu tô usando esse método tanto pra aprender inglês quanto pra aprender aqui, ó. Deixa eu mostrar o japonês. Tá aqui o japonês. Tá agora. Assoco. Que é tipo ali, né? Assoco. Assoco. A coisa está distante dos dois. Assoco. Beleza. Aí, Assoco. Bom, e aí eu quero recomendar pra você o seguinte. Eu criei uma parada online, ok? Num preço baixo e com a qualidade bacana e com a interação muito foda, tanto comigo quanto com as outras pessoas lá da comunidade, que é o Clube do Poliglota. Lá dentro, você vai ter várias semanas pra se desenvolver no idioma. Ou seja, é um método pra você aprender o idioma. Eu tô usando como língua padrão o inglês, né? Porque todo mundo tá focando no inglês. Você pode usar as mesmas metodologias para outros idiomas. Além disso, você tem lá sete dias de garantia. Você perde o dinheiro de volta. E é um negócio de mensalidade. Então você paga tipo cinquenta reais e você pode, ah, depois do primeiro... Não valeu pra mim. Você vai lá e cancela. Ou mais. Os primeiros sete dias, você aprende o máximo que você conseguir. E pensar assim, pô, não, não funciona pra mim. Você também pode cancelar sem perguntas feitas pra você. Mas, o que você vai ter de recurso? Cara, eu vou estar lá como recurso. Como assim? Meu WhatsApp, 24 horas pra você. Entre aspas, né? Entre aspas. Meu WhatsApp. Mais pra frente eu vou criar um grupo no WhatsApp. É, pros estudantes. Um grupo no Facebook. Só pra manter essa interação ativa. Ok? Tem várias metas que você vai bater. E você mesmo vai meio que se policiar pra bater essas metas. Você batendo ela é uma garantia de que você tá avançando no seu nível de inglês. Ok? E isso foi o que eu usei lá em 2016 pra aprender o inglês. E agora eu tô mantendo o meu nível. E esse ano eu tô elevando um pouco, né? O patamar. Onde é que eu tô. Pra gravar esse curso pra você, eu também quero ficar melhor. Ok? Eu quero usar o método pra ficar melhor. E também pra aprender o japonês. Beleza? Então, se você quiser conhecer mais, tem um link aí na descrição. Mas, vamos aqui só alguns outros minutos. Ó, a coisa está distante dos dois. Ah, soko. Outra aqui, ó. Fu. Acho que é fu. Na. Não, errei. Na. Esse aqui é um katakana, se não me engano. Eu não decorei os katakana, só os hiraganas. Me. Errei. Ó. O toto. O toto. O toto é o irmão mais novo, né? Você tem a. O ne-chan. Que é tipo a irmã mais velha, né? O kassan, que é a mãe. Imoto, que é o irmão mais novo. O toto, que é o irmão mais novo também, né? Deixa eu ver. Eu tô confundindo. Porque é o irmão mais novo ou o irmão mais velho, né? E a irmã mais nova e a irmã mais velha. O toto. É, o irmão mais novo. O toto, irmão mais novo. Beleza. Acertei. Ó. Esse aqui, ó. É o re. Não. Acho que é o ne. Eu lembro que a associação desse aqui era um carrinho de supermercado fazendo... Um carrinho de supermercado fazendo alguma coisa. Ne. Ne. Ah, lembrei. Olha só. A associação era o seguinte. Era um touro, ok? E ele tava chifrando um nescau. Nescau. É porque tem várias letras no hiraganã que são bem parecidas. Então tem uma letra que é parecida com essa daqui, que é uma mulher grávida. E tem outra letra também, que é o carrinho de supermercado. Mas eu também não lembro as outras. Esse aqui é o de nescau, né? E agora aqui é uma frase muito louca, que é o quê? Ó. Ri com esse tentem virar o bi, né? Esse aqui é o jo. É o jo pequeno, então vai ficar piô. E esse aqui é o o. Vai ficar piô. E aí vai ficar... Ah, lembrei. É o biô. É o be. O pe com tentem vai virar o be. Então vai ficar biô in. Esse aqui é o a, né? Usado como partícula. Biô in o a. Esse aqui é o um. Biô in o a. Esse aqui é o... É o tô. Com o tentem virar do. Biô in o a. Do. Ku. Do. Ku. Do. Kodeska. Ah, do. Kodeska. Biô in o a. Do. Kodeska. Então você está perguntando para alguém, Onde é que é, né? Kode. Onde? Onde é que é? Do. Kode. Aí eu falo para você, Ó, você está querendo comprar aquela bicicleta. Onde é que está a bicicleta? Ah, eu vou sair para comprar uma parada. Onde é que está a bicicleta? Do. Kode. Entendeu? Do. Onde é que está? Des. K. É a pergunta, né? Onde é que está? E aí você coloca des. K. E aí fica, ó. Biô in o a. Do. Kodeska. Beleza. Mostra a resposta. Onde é o hospital? Tá aí, ó. Biô in o a. Biô in, né? O a é a partícula, né? Que vai indicar o que esse negócio aqui vai fazer, né? Biô in o a, hospital. E o doko, que é o onde. Beleza? Então, vamos ficar por aqui. Você quer aprender inglês em 2019? Então, vem comigo. Link na descrição. Se você já está aprendendo por você mesmo, Coloca aí o que você está fazendo e compartilha com o pessoal Que todo mundo está afim de aprender o inglês finalmente em 2019. Tchau, tchau.